Eu vou raspar, pra amissar, tem que ser carregaçado, tá? Aqui, eu vou raspar. Mostra, faz o meu teste, vê se você não é bom. Isso não é isso, eu vou raspar. Segura, pô! Boa! Vamos lá, faca do pé. A nossa é formada aqui no dia, sim? Só chutar o faca do pé, tudo é o faca do pé, nós temos isso. Isso aí, vamos lá. Sim. Eu vou falar de aula, vocês ficam conscientes e faz. Pronto? Quando quiser. Pum! Pronto? Pronto? Não é isso.